Oi, gente! Tudo bom com vocês? Vídeo novo, começando aqui no canal, nesse cantinho aqui, que é a primeira vez que eu gravo. Porém, já adianto que amei, tá? Porque eu tô gravando na frente da janela e eu amo luz natural, eu acho que o vídeo fica muito mais bonito, a cor fica muito mais legal. Então, se vocês curtiram essa iluminação aqui também, me deixa o comentário que daí eu volto pra gravar aqui mais vezes, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui, então? No último vídeo de Garimpando, que foi o vídeo especial de carnaval, eu disse pra vocês que eu queria customizar uma sainha com paiteia e tal. E aí, perguntei se vocês queriam ver isso aqui no canal e muita gente disse que sim, que eu quero customizar uma sainha. Inclusive, se vocês quiserem ver essa customização aqui no canal, comenta aqui embaixo, me conta que daí eu gravo pra vocês, eu quero fazer uma sainha de paiteia, assim, inteirinha. Então é exatamente isso que a gente vai fazer, a gente vai customizar essa saia e eu espero de coração que dê certo. Vou começar mostrando pra vocês o que a gente vai precisar. A primeira coisa, né, tipo, o ingrediente especial, é esse fio aqui de lantejoula. Esse rolinho aqui tem 50 metros, tá? E eu comprei 6 cores, que são as cores do arco-íris, porque eu vou dividir com 4 amigas. Então a gente vai fazer 5 sainhas, a minha e de mais 4. Como tem 50 metros em cada rolinho desse aqui, cada menina ficou com 10 metros e aí dentro desses 10 metros a gente vai cortar as tirinhas pra fazer a saia. Então a gente comprou rosa, azul, dourado, vermelho, roxinho e verde. E aí, além disso aqui, a gente vai precisar de mais o quê? A gente vai precisar de uma fita pra gente amarrar isso na cintura. E como a nossa saia é da cor do arco-íris, a gente achou essa fita aqui, ó, e comprou também pra fazer essa parte de cima e tal. Aqui eu já pedi pra mulher cortar 1 metro dividido em 5. Então temos 5 tiras de 1 metro, vou pegar uma pra mim e deixar as outras pras meninas. E aí a gente comprou também essa colinha aqui, que é uma cola de silicone, só que ela é uma cola fria. Você pode usar aquela pistolinha, se você tiver de silicone, eu tenho também, só que a gente só tem uma pistolinha. Então a gente preferiu comprar duas colas pra dar uma adiantada no processo, enquanto uma vai colocando, a outra vai colando e tal. E por ser uma cola fria também, eu acho que tem menos risco de de repente queimar o dedo ou sujar algum móvel, enfim. A gente comprou duas, essa daqui, essa de uma marca chamada Lully. E aí, além disso, você vai precisar de uma tesourinha pra cortar as tiras de paitê. Uma fita métrica, e eu vou super entender se sua fita métrica não for fofinha assim igual a minha, porque, né, fala sério, gente. Uma fita métrica de ursinho. Uma caneta. E por último, fósforo, isqueiro ou uma vela, tá? Eu comecei com fósforo, aí começou a ficar muito difícil, eu gastei um monte de fósforo. E aí eu acendi uma vela pra poder queimar as pontinhas todas aqui do paitê, ó. Porque se você não queima, ele começa a cair. E aí no final do dia, é bem capaz que só fique o fiozinho em você e todos os paitêzinhos no chão. Então eu queimei a ponta de todos eles, tá? Foi chato? Foi. Deu trabalho? Deu. Mas aí, pelo menos, eu tenho certeza que a saia vai ficar inteirinha. Eu vou prender o cabelo, gente, porque eu só consigo me concentrar nas coisas quando eu tô de cabelo preso. Tipo maquiagem, essas coisas de artesanato. Então eu vou prender aqui, só pra não ficar atrapalhando, tá? E a primeira coisa que eu fiz aqui foi, então, dividir o meu pedaço dos rolos de paitê. Então eu peguei uma fita métrica, no caso, essa aqui fofíssima. Abri aqui, ó, em um metro. Dá mais ou menos aqui, ó. Um metro certinho, ó. E aí eu fui medindo e cortei a minha tira de 10 metros de cada cor, tá? Dentro disso, eu medi mais ou menos no meu corpo ali qual seria o tamanho da minha saia. Pra eu saber o tamanho da minha saia, o que que eu fiz? Eu peguei essa tira aqui, né, esse rolinho, e coloquei mais ou menos onde eu quero que minha saia feche, que é mais ou menos aqui, até o comprimento que eu quero que ela tenha. Dá pra vocês verem, eu escolhi o bicho do péssimo, né, porque ele é todo estampado. Mas enfim, tá até aqui, ó. E aí, eu segurando aqui em cima, deixei aqui cair até a outra pontinha, e depois eu medi quanto que tem isso aqui, tá? Pra mim, eu fiz com 60 centímetros, porque aí a gente vai dobrar esse paitezinho aqui, ó, essa fitinha de lantejoula, e vai colar já dobrada. Assim vai ser mais fácil, a gente vai conseguir encher muito mais rápido também, e não corre o risco de soltar, tá? Então, pra minha altura, eu tenho um 7.3 de altura, eu vou usar 60 centímetros aqui da fitinha. Cada 10 metros que eu tinha de cor, deram 16 dessas tirinhas de 60 centímetros, tá? E aí, o próximo passo, então, é a gente colar tudo nessa faixa aqui que tem um metro. Mas antes, deixa eu pegar aqui a minha. Ai, desenrolei tudo. Aqui estão as outras quatro. Peguei uma aqui pra mim, e a gente vai medir o tamanho da cintura, pra deixar um espacinho pra gente dar um laço, né? Senão não vai ficar legal, tem que deixar o paite aqui, e esse restinho aqui sem nada pra gente fechar. Então, eu tô aqui, ó, vou medir mais ou menos onde eu quero que minha saia fique. Eu não quero que ela fique muito baixa, eu quero que ela fique mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou dar um nozinho fake. Lembrando que o paite vai dar uma pesada, tá? Então, faz esse teste e empurra ela pra baixo, pra você saber se ela tá no lugar que você quer. E aí, com a caneta, a gente vai fazer um risquinho aqui por dentro, ó, pra saber até onde a gente vai colar os paites. Meu risquinho tá aqui de um lado, e do outro lado tá aqui. Então, eu vou usar o paite em toda essa extensão aqui do meio, deixando essa ponta e essa ponta sem nada. Já coloquei todas as minhas tirinhas de paite aqui na ordem. Eu peguei uma foto de arco-íris na internet, aí coloquei na sequência. Só essa rosa aqui, que na verdade ela é laranja no arco-íris, mas ela tá bem bonita, a gente resolveu trocar, então vai ficar assim. Então, eu vou colar uma roxa, uma azul, uma verde, uma dourada, uma rosa, uma vermelha. E aí, eu continuo de novo, tá? Na sequência. Pra fita não ficar enrolando, eu prendi ela aqui, ó, com uma fita crepe nessa ponta e na outra pontinha também. E pra evitar de cair cola na mesa, estragar, eu vou com esse envelope aqui, conforme eu for colando, eu vou puxando ele pra, se cair alguma coisa, cair em cima dele. Então, vamos lá, que essa é a parte que mais me preocupa, gente, de eu fazer alguma coisa errada. Ah, detalhe, hein? Quando a gente foi comprar essa cola aqui, a moça da loja falou que essa cola estraga esmalte, porque ela dá uma derretida. Então, não se apegue, tá? Se você tiver com a unha bonitinha, você deixa pra colar lá no final da semana, ou você usa uma luvinha, tá? Eu vou colar assim mesmo, porque, né, já tá meio descascadinha, então não tem problema. Você é um rebelde, getting into trouble You are kinda like a fire, like a fire, like a fire Unpredictable, so original You are never backing down, backing down, backing down That's what I like about you So dangerous I get this rush When I'm with you I go all in To lose or win Build things up to not come down It's the way we keep our high Movin' like a hurricane There will come a time for when We can wash away your sins Saddle down, but until then We're like a hurricane Outro Finalizei aqui minha saia, ó, do pontinho que eu tinha mostrado pra vocês até o outro pontinho aqui. E aí, sobrou algumas fitas, algumas tirinhas. O que eu vou fazer pra não jogar isso fora, pra não desperdiçar? Eu vou deixar minha saia mais cheia. Então, eu vou pegar essa vermelhinha aqui e vou colar em cima de uma vermelhinha. E aí, vou fazer com a rosa, vou fazer com a dourada, com todas elas. Então, além de ter uma tira de cada, em alguns pontos vão ter duas tiras, tá? Só pra poder usar mesmo, não deixar aqui pra trás. Colei todos os paítês aqui, ó. Vou esperar ele secar bem direitinho. E aí, pra dar acabamento, você pode colar uma faixa aqui por cima ou dobrar a faixa, que é o que eu vou fazer. Eu vou esperar secar, aí vou dobrar ela assim, passar mais cola e ela vai ficar menorzinha. Uma coisa que é importante é você sempre colocar o paítê pro mesmo lado. Vocês estão vendo que essa parte aqui, ó, é a parte da frente do paítê. Então, essa é a parte da frente da nossa saia. A gente vai dobrar e ela vai continuar sendo a parte da frente, tá? Se você coloca um pra frente, um pra trás, ele não tem o mesmo brilho dos dois lados, tá vendo? Aqui ele brilha pra caramba. E aí, aqui atrás, ele já não brilha tanto. Então, tenta colocar sempre do mesmo lado, tá? E aí, então, eu vou esperar secar e já volto com ela prontinha pra vocês verem. Essa parte de colar isso aqui, ó, de virar e colar, é meio complicadinha. Então, o que eu fiz? Passei cola, virei a fita e coloquei um livro bem pesado aqui por cima pra ajudar a segurar, né? Porque senão a fita fica abrindo e aí a cola vai secar e não vai grudar, tá? Então, fica a dica aí. Tenha uma caixa, alguma coisa pesada pra você ir colocando por cima. Gente, troquei até de roupa pra experimentar minha sainha, ó. Esperei secar, ainda tá um pouco molhada, que vocês vão ver que a fita tá um pouco transparente, tá vendo? A cola, quando secar, ela vai ficar bonitinha, mas estou ansiosa. Então, o que eu fiz? Dei um nozinho aqui, ó, na ponta da fita, desse lado e desse lado, só pra forçar a fita a ficar dobradinha. E agora, a gente vai colocar pra ver como é que ficou nossa saia. Você pode deixar o nozinho aqui pro lado ou lá pra trás. Eu vou deixar lá pra trás pra ficar aparecendo bem o paitê, tá? Esse, então, é o resultado da nossa sainha. Eu coloquei um shortinho aqui por baixo e aí o que acontece? O paitê meio que enrosca no shortinho, tá vendo? E fica prendendo. Se você quiser, se você for um pouco mais ousada, você pode colocar uma hot pants aqui por baixo e aí ela vai ficar muito mais solta, ela não vai ficar enroscando no tecido, tá bom? Ou até um shortinho mais curto mesmo, que daí o paitê vai cair mais livre. Gente, botei até um brincão aqui, ó, bem carnavalesco pra finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Do It Yourself. Quem fizer essa sainha, tá? Me marca lá no Instagram, que eu quero muito ver. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!